Todos que temos um minuto para que cada grupo desfile a sua sapiência no gigado e na fantasia aqui no palco da Cinelândia. E tendo continuidade, gostaríamos de chamar aqui no palco da Cinelândia o grupo Rei do Maralho. Toma a dinastia da Ilha do Governador. Maria Zapatão, 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 que dia é Maria. E mais de João, o sapatão está na moda. O mundo aplaude, é um parabéns, um sucesso. Grande fórmula do Brasil, Maria Zapatão, 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 que dia é Maria. Ajei, ajei, obrigado ao grupo Rei do Maralho, obrigado. E vamos que vamos, concurso de fúria original, Carnaval 2015. Promoção da Prefeitura do Rio e a Rio Tour. E agora, dando com a oportunidade, a nossa sexta... E agora, dando com a oportunidade, a nossa sexta... E agora, dando com a oportunidade, a nossa sexta...